Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença de Milton Machado, bem penteado aí, Milton. Gostei, está todo o cabelo molhado, tem chuva no caminho. Está bom, estava com o teto solar aberto, por isso que ele pegou chuva. Doutor Lênis Treck, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Também, tu está com o cabelo alvoroçado hoje. Pegou pegado de chuva também. Não, mas isso é marca registrada. Isso aqui é marca registrada. Exibido. Deputado Sérgio Turra, prazer em estar aqui. Prazer em estar aqui novamente, uma semana decisiva para os rumos do nosso país. Então é muito bom começar uma segunda-feira dessa forma. Não é? Porque tem o presidente Ciro Nogueira, o que é que é o resto? Não, o presidente Ciro Nogueira está a um passo, a um passo de sofrer um impeachment. O que é do partido? O partido, acho que pela primeira vez eu vejo o partido, nível nacional obviamente, levantar uma bandeira, que é a nossa bandeira aqui do Sul, e se rebelar com esse autoritarismo, com esse cidadão aí que realmente... O Paulo Maluf não tem impeachment, né? O Paulo Maluf é parceiro do Lula, da Dilma, desde 2002, agora parece que vai ser uma demanda. Vai votar contra, vai votar contra, vai votar contra, é, você apaga de ser parceiro dele, né? Vai votar a favor do impeachment. Vai votar contra o Paulo Maluf. Festa na saúde da música em Porto Alegre. Conta, estamos trabalhando bastante e esse ano vamos fazer com que a cidade respire música durante 24 horas, durante 10 dias. Só precisamos dar uma aliviada. Chega dessa guerra de Parcão contra a Redenção... Mas é aquela festa de canela que vem pra cá. Canela vem pro Porto Alegre. É, legal. Parcão contra a Redenção, vermelhos contra amarelos, tem um tos de louco isso. Não é fácil. Até a cor do ônibus é levada em conta. É. As paradas de ônibus, o cara queria pintar de outra cor. De vermelho. Pra não irritar. Na volta do Beira-Rio, na volta do Beira-Rio. Mas que loucura isso. Na volta do cemiteiro, Pedro Guilherme, preto. Mas também, cá pra nós, né? Um dia a Assembleia fez uma lei e a Câmara de Vereadores também faz suas coisas, né? O Parlamento, às vezes, faz coisas que não se ajudam muito, né? O vereador queria pintar as... Ou repintar, né? As paradas de ônibus, as cores... De vermelho, de vermelho, na volta do Beira-Rio. É, exato. Lá perto do Zequinha tinha que ser a cor do Zequinha também. O Cruzeiro também, exatamente. E aí, o Grêmio na Autonunião e tal, cada um teria a sua cor, né? Depois do dia do ovo... Depois dessa dos ônibus... Lênia, agora você vai me dar oportunidade... O dia do ovo, o dia do ovo, o dia do salão, não pode ser nada. E o dia do salão, mas a gente... Agora eu tenho a oportunidade, porque o autor do projeto do dia do frango e do ovo sou eu. Agora eu preciso justificar o porquê. Eu acho, né? Existe, não, sem dúvida. Existe, tem muito. E infelizmente, tenho que dizer isso aqui, para vocês, há muito preconceito e desinformação. Eu quero te parabenizar. Eu quero te parabenizar, como eu sou pinto. É, agora... Estados Unidos, Argentina, México, Holanda. É uma campanha, aí, nesse dia do ovo, de combate à fome, etc. Qual é a intenção desse projeto, que, aliás, foi o setor que veio conversar comigo e resolveu... É justamente valorizar toda a cadeia de um produto, de dois produtos, que são fundamentais para a nossa economia. Frango e ovos geram quase um milhão de empregos entre direto e indireto. 14 mil famílias de pequenos agricultores dependem disso diretamente. 35 mil empregos na indústria. A Cendué aprovou, no mesmo dia, a abertura da colheita oficial do milho. Mas acontece que o ovo, preconceito. Existe o dia estadual do vinho. Mas e do arroz também? E quem desistia para valorizar a abertura da colheita do arroz, da colheita da soja, todas? Mas é óbvio, é que pareceu assim, olha, a Cendué só se debruça nesse sistema. Mas agora o Sartori não assinou o dia do laço. O dia do laço também. O dia do laço, sabia disso? O dia do laço é passar pela Assembleia, fui voto, eu votei contra. O dia do orgulho louco. Aí a imprensa... O dia do orgulho louco. O orgulho louco. Só que, vejam bem, não chamou atenção, né? O ovo, o ovo sofre preconceito. O ovo e frango serão as proteínas, as animais e o frango mais consumidos no mundo. Já pensou se fosse o dia do pinto? Porque é popular. O ovo a gente compra no supermercado, uma dúzia, você tem um produto que tu chega em casa e um te vai estragar, tu não é da bola, o ovo tu abre, a gente nem tomou cuidado. Mas é um alimento. Então, qual é o significado do dia do ovo? Que antecipo. Obviamente que não é feriado, não tem custo nenhum para o Estado, nada. É promover... É simbólico. O consumo, lógico, promover o consumo, incentivar o consumo, vamos incentivar a produção. O ovo, ontem saiu em rede nacional, a questão da vacina, que é utilizada a vacina da gripe 1. É o ovo, exatamente. Mas por que a gente precisa ter lei sobre isso? A lei é a pedida, isso que dá conversa com as entidades, é uma chancela. Que ponto é esse? Porque é uma lei só, não é uma pergunta. Pode fazer o que quiserem. Foi aprovado, é uma chancela oficial do Estado. Mas é o frango com anabolizante ou sem anabolizante? O frango não tem anabolizante, doutor Mito. E deixa eu lhe dizer o porquê. O anabolizante, ou ele só pode ser feito... É outra forma de combater, inclusive, esse tipo de desinformação, ou mal informação. O frango, ele tem um ciclo de 45 dias. O anabolizante só faz efeito depois de 90, certo? E o anabolizante, além de tudo, teria que ser aplicado na dieta alimentar, aí seria fácil. São milhares de pintos que viram frango que a gente consome. Ou por vacina, que seria o meio mais rápido. Na alimentação, 90 dias. Então, não tem anabolizante. Isso também não é uma informação correta. É uma lenda. Uma lenda. Nós, o brasileiro, consome... É uma lenda de mesa que quase que apanhou o doitor Miller. Mas o que que explica... Quase apanhou o doitor Miller. O que que explica um frango com 40 dias, 45 dias, perninha curta e um peito que... Não, esse é outro tipo. Alguma coisa... É um melhoramento genético, não é anabolizante. Então, existe alguma transformação genética? Ao longo do tempo, por exemplo, o leite também, o gado de leite, as vacas, hoje tem um desempenho... É a busca da produtividade. É o que a gente fala, é o que precisa. Paulo Sérgio conhece bem. A quanto acompanha, o que é o direto, etc. Porque é pito, sou junto. Também, nós precisamos valorizar as cadeias produtivas. E nunca chegou a galo. O setor primário é o Estado e é o Brasil que dá certo. A intenção é só essa. Só valorizar. É poder com que façam que o setor privado, as entidades, a quem compete faz isso, promovam nesse dia, por exemplo, campanhas de combate contra a fome. Países desenvolvidos têm. Nós, Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, gerou preconceito. E olha, o pior de tudo é que eu concordo com isso, o momento, mas não foi nesse momento que foi criada essa lei. Então, é simples a tramitação, a revolta é tão grande que você não imagina o tipo de ofensa pessoal. Eu fico pensando como é que o cara faria um discurso contra, porque são coisas que ninguém é contra. Você contra um milhão de empregos? Não, porque ninguém vai se contra. Não dá para discutir a força dos ovos, nem do frango, e muito menos do meu pinto. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA RS, em Foco Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença? Porque onde tem anotação de responsabilidade técnica, a arte tem um profissional cuidando para tudo dar certo, a ART. Isto é bom para quem contrata a obra ou serviço, que ganha mais segurança. E também para o próprio profissional que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. Vamos também agora na sequência, a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Cal RS A boa notícia do dia. Oferecimento Cal RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de todo o país estão convidados a participar do concurso da projetar.org. O concurso prevê a elaboração do projeto do novo pavilhão brasileiro da Bienal de Veneza. O evento ocorre a cada dois anos na Itália, desde o final do século XIX. E é instalado em numerosos pavilhões que representam artistas dos diferentes países convidados. O objetivo do concurso é contribuir para o perfeiçoamento, formação e divulgação do portfólio dos estudantes de arquitetura e urbanismo do Brasil. As inscrições estão abertas. Mais informações em www.curs.gov.br. Eu amo estudar o Brasil, o senhor também. Só que eu vou de manhã e retorno à noite. Eu represento o programa Armando Burge. Mas a gente vai sempre à Brasília. Sempre é muito prazer à Brasília, gosto do clima e tal. Mas o clima está pesadíssimo, Brasília. Sem dúvida alguma. Eu vou amanhã, à tardinha, após as votações da Assembleia, para acompanhar. O desenrolar agora, especialmente no que diz respeito, obviamente, é o meu partido, o Partido Progressista. As conversas, as tratativas lá, obviamente que favoravelmente é o impeachment. Inclusive, os nossos deputados aqui da bancada gaúcha, que já afirmaram seis de posição favorável. Nós vamos lá para participar do processo. Eu sou a favor do impeachment. Eu sou a favor do impeachment. Se tivesse impeachment do Temer, o senhor seria a favor ou contra? Olha, eu na tribuna da Assembleia Legislativa, inclusive, quando o ministro Celso Melo, se não me engano, pediu a renúncia da Dilma. Pediu não, sugeriu a renúncia da Dilma, do Temer e do Eduardo Cunha. Eu fiz coro a ele e disse, olha, tem que acrescentar um componente aí, Renan Calheiros. Eu acho que é um outro tema. Se for o caso, deveria achar para sair. Não sei se pelo impeachment do Temer, parece que talvez seja uma coisa um pouco estranha. Mas pelo TSE, talvez, olha, e acredito que talvez a melhor saída para o país fosse a eleição em gerais. Não tem problema nenhum de, por exemplo, disputar a nova eleição agora. Eu acho que talvez seria o melhor caminho para o país. Viu, Paulo Sérgio, se o impeachment falhar no domingo, o TSE pode caçar os dois, porque aí o TSE volta. Porque se o impeachment der certo, o Temer se salva, porque vai esvaziar o próprio pedido no TSE. Mas eu penso que o nosso telespectador já deve estar sabendo, que isso foi a notícia do dia, que o Temer vazou, e não se sabe como também, porque como é que é algo com 13 minutos, primeiro não dá para ser por WhatsApp, né? Já é difícil você... vai um pendrive ou algo desse tipo, é pesado, 13 minutos, para você vazar do gabinete, sei lá, para... Ele foi a união do destino 13. É, e no depoimento dele, no depoimento dele, no treinamento que ele fazia, ele recebe os seus companheiros... Treinamento para quê? Para assumir a presença? Sim, domingo. Ele diz, na sua gravação, que ele já confirmou que é dele, a assessoria já, não é uma imitação, ele diz, ó, companheiros, muito obrigado, foi uma expressiva votação e eu não estava querendo falar antes, mas agora eu vou ter que me expressar, eu estava na coxia, esperando os acontecimentos, aí ele começa a falar sobre uma espécie de plano de governo. Um silêncio exemplar. É, aí ele fala que vai manter o bolso da família, vai reforçar a questão dos acordos com os estados e vai querer paz social. Agora, alguém perguntaria, como que um vice-presidente deixa vazar isso? Para mim, muito claro, há um certo... há uma aposta no tudo ou nada, porque a oposição, no caso, que quer impeachar a presidente, aposta no domingo, que se não conseguir tirar a Dilma no domingo, nunca mais eles tiram. Portanto, o Temer, porque arrisca, eu vou perguntar para vocês aqui na mesa, vamos supor que não passe o impeachment, como que o Temer vai encarar o mundo a partir do mico, de um discurso sobre algo que não vai acontecer e o mico que ele paga? Nunca mais pode ir para a rua, porque depois de dizer, treinar um discurso para algo que ele considera certo, é que ele vai encarar na segunda-feira. Por isso que é, ou tudo ou nada, a oposição ou tira agora, ou não tira mais e Lula vai ser ministro e vai ser candidato. Vai ter que fazer que nem o Lula, apelar para o vazão... Largar esse aí, já para dar o alerta, olha, eu vou fazer isso, eu vou manter o benefício social... Agora, e se der errado? Porque foi um atentado, um antídoto contra o terrorismo que o governo está fazendo, né? Olha, se houver um impeachment, vai cair Bolsa Família, E a defesa dele vai ser o seguinte... Sejamos justos e equilibrados. Vazou assim como vazou a conversa do Lula. Olha aqui, é dos dois lados. Eu tenho ouvido tudo. O que eu vi de besteira... Quem votar contra o impeachment não vai poder sair nas ruas. As crianças não poderão ir no colégio. A tua mulher não vai poder ir na academia fazer ginástica. Não vai conseguir tomar chá das cinco com as amigas. Isso o deputado lá dizendo na comissão. Olha, olha, então não é. Ah, não. Então fazer... É dos dois lados. É dos dois. E isso de armar governo, o Temer está armando o governo. O Temer já sabe que tem até os ministros, segundo o Escalão, Já está tudo armado. Dividir cargos, os dois estão tentando entregar cargos. Mas ninguém é trouxa, ninguém está de bombacha. E se eu tivesse lá, ele estaria fazendo também. Se o Temer faria... Claro, você vai assumir na segunda-feira. E aí você não vai ter uma equipe, não vai ter um norte. Não, mas assume agora... Assume provisoriamente. Provisoriamente, lógico. Vai ter que assumir e estar com a equipe dele. Porque segunda-feira o Temer poderá ser presidente da República na segunda-feira. Na segunda-feira, exatamente. Agora? Agora. Próxima segunda. Sim, senhor. Não, não. Vamos explicar para o telespectador, informação tem prioridade? É, Paulo Sérgio. Só para a gente deixar claro para o telespectador, aproveitar o gancho do Milton aqui. O rito do impeachment. Hoje, votam na comissão. Não importa o resultado. Só se fosse favorável a Dilma, que não iria a plenário. Plenário. Como vai ser favorável ao impeachment dos 65 votos, 45 provavelmente votarão, vai para o plenário. Se a oposição colocar 342 votos ou mais, no momento seguinte, a Dilma estará afastada por 180 dias do cargo. Assume no momento seguinte, provavelmente vai ser no minuto seguinte, para não deixar nenhum vácuo de poder, entra o vice-presidente que substitui nesse momento por 180 dias. Nesse tempo, no dia seguinte, começa a governar com plenos poderes, e no dia, e durante seis meses, tem, no máximo, para votar o impeachment derradeiro. Aí vem a questão, precisa... Sobre a presidência do Levandós. Do Levandós. Precisa apenas um terço do Senado, a maioria simples do Senado, para derrubar o impeachment. Isso matematicamente, mas na prática, quem saiu do poder não volta. Ou vocês, aqui na mesa, acham que quem é empichado nos seis meses, ele volta? Não tem mais a caneta, nada? Não volta. Foi bem explicado, e eu acho que é isso mesmo. O rito é esse, e a sinalização é essa. Eu não vejo nenhuma possibilidade de não ir a plenário. Não, eu não vejo nenhuma possibilidade de não ir a plenário. Vai. Vai ser molhada. E aí sim, no domingo, ou seja, o domingo, na segunda, é a decisão. Não entendi por que domingo também. Não, domingo é claro que ia para a festa. O meu não entendi foi uma pergunta daquela ação retórica, eu já sei a resposta. Deliberadamente faz no domingo, porque pode ser uma tragédia, pode ser ruim, ser no domingo e outra. Quatro meses, o Cunha não se consegue tirar o presidente da Câmara porque ele comanda o seu próprio processo. Em um mês e meio você tira um presidente com 54 milhões de votos. E você, em quatro meses, não consegue tirar o presidente da Câmara acusado de corrupção, o presidente da Câmara. E a Dilma, a acusação que se tem são pedaladas, que são discutíveis, enfim, mas crime não são. Mas não vamos discutir isso agora. Bom apresentão, Luiz Coronel, que está aí. Pois é, né? Eu estou ouvindo, olha. Aliás, encontrei com a Fafá de Belém. É, está gravando, até essa notícia é boa, gravando dez músicas minhas, né? Com o Marco Aurélio, com os meus parceiros. Ela mandou um abraço para o Fernando Vieira lá. Mas eu queria... Mas se não é ela que vai falar comigo, porque tu não falou nada? É, tem que se dar... Não adianta querer fazer gemada porque a galinha cantou, né? Tem que esperar. Olha aí, eu falo gemada e contigo. Mas olha, Paulo, eu queria fazer um breve comentário. Em primeiro lugar, a Dilma seria, o impeachment venceria, se a linha sucessória tivesse personagens cativantes. A maneira que eu vejo, eu senti grande entusiasmo devendo essa multidão com tambores e cornetas na alma percorrendo as ruas. Aí comecei a ter uma outra sensação, que é uma grande multidão se dirigindo para um guichê para tirar uma passagem que não sabe para onde vai. porque as duas alternativas que se apresentam para mim são desconsolos, me dão desconsolo. A permanência da presidente por mais dois anos e nove meses, arrastando o mandato esvaído. Em segundo lugar, a entrada desse grupo que levantou as mãos para saudar a ausência do PMB. Meu Deus, como disse o Ferro. Então, meu Deus, como ele disse, eu digo assim, às vezes a gente pensa que o vulcão vai expelir lágrimas e a montanha apenas para um rato. Eu tenho muito medo, é de uma grande frustração de mobilização de esperanças que não cheguem a nada. Mas esse momento tem que passar. Essa fase da história tem que ser esperada. Vamos esperar que o Temer seja o Itamar Franco. Não surpreenda. Espera, esse é o ideal. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Agora, só para concluir, o que me assusta, e eu conheço as suas posições, o que me assusta é a falta de criatividade. Nós temos quantos anos em que não acontece nada absolutamente criativo no país em termos de governo. É a rotina do poder. É a rotina do poder. E só. E agora, retratado nessa pesquisa do Datafolha aí, né? Se tivesse a eleição direta, vocês já viram o que aconteceria? Seria os mais votados, Marina e Lula. Isso prova o descontentamento. Isso prova o perigo de fazer uma votação no domingo, botando o povo nas ruas. É. Isso está bem claro. Isso é maquiavélico. Isso foi arquitetado maquiavélicamente. Sim. Sem dúvida. Na verdade, não existe nome. Transformar a votação no nome do Faustão. Líder que vá para enfrentar... Mas a Marina disse o que o povo está querendo. Está querendo uma nova eleição. Eu sei que é inviável. Eu sei que ninguém vai abdicar de mandato. Que essa é uma tese sem pés fortes. É uma tese de sapatilhas. Não é? Mas tem consonância na alma popular. Perante o desgaste do poder, perante o desgaste da alternativa de poder que representam os cães de guarda, Marina entrou sozinha. Entrou como várias vezes nas eleições gaúchas. Não é, Paulo Sérgio? Nada indicava. A Brizola tinha 3% e ganhou a eleição no Rio. Rigoto no Rio Grande do Sul. Quantas vezes isso acontece? Sartori. Ieda. Ieda. Então, uma eleição majoritária abre esse espaço político. Claro. Seria boa a eleição dessa. É que os favoritos, Marina e Lula, remetem para um descontentamento momentâneo. Pode até o Temer entrar, fazer um belo governo e tal, tomar o que aconteça para o bem do Brasil, que ninguém está querendo o bem do Brasil, todo mundo está querendo o poder. Dos dois lados. O Lula, ao mesmo tempo que ele está liderando a pesquisa, ele lidera com mais de 50% o índice de rejeição. Algo fantástico. Agora, transformar... É uma população dividida. Concordo, senhor. Concordo, senhor. No impeachment, num Big Brother, num domingo, quando a Câmara, a última vez que a Câmara trabalhou num domingo, foi para aprovar um... Um aumento de postos. Um aumento em 90 e poucos. 91. E a última vez... Transformar isso desse jeito, me parece temerário. A última vez em que um presidente da República tentou ser ministro foi em 1888 na Argentina. Sabia disso, Paulo? Um ex-presidente. É. É a última vez. Eu não sabia também. Eu sou a armazenha. Como é que era aquele... Se você não encontrar, não precisa saber. E foi para fugir da justiça também ou não? Não sei isso. Eu não sei. Contra isso. Mas essa questão da... Desculpa, assim, só para dizer essa questão de fugir da justiça. É óbvio. Se o Supremo comprar essa tese, está dando um tiro no seu próprio pé. Porque ele está dizendo que o Sérgio Moura é muito mais duro do que ele, Supremo Tribunal. Ele está dando um tiro no seu próprio pé. Não, ele só está dizendo que é arquitetar isso, dentro do governo. E outra, a intenção. Ninguém pode ser punido por intenção. Tudo não pode. Aí diz o Janot... A intenção é um recadinho. É, palavras muito claras. O Janot... O Janot, o próprio Supremo, dizer, furo privilegiado, dá a intenção que lá é, a impressão que lá é mais fácil para os caras. E não tem nada de privilegiado. Exatamente. É pior, é a última instância. Então, qual é o privilégio que existe de ser julgado... Mas então, se não há privilégio nenhum, porque toda essa onda que fizeram, então... O Janot, o Janot, inclusive, trocou de estagiário, que o estagiário dele, A, escreveu uma semana antes que podia. Depois, pressionado, o estagiário dele, trocou de estagiário, deve ter demitido o pobre do estagiário. Aí os estagiários levam a culpa de tudo. O estagiário da Claro foi o sujeito que passou aquela escuta, que já não podia mais fazer, mas fez. Porque foram almoçar, o estagiário ficou coitado. Aí a Polícia Federal botou a culpa no estagiário, o estagiário na Polícia Federal, que por sua vez passou a culpa no Moro, o Moro assumiu a culpa, mas pediu desculpa. Então, portanto, eu aconselho a todos os meus clientes, todo mundo, comete um crime hoje, primeiro faz uma carta ao juiz dizendo, minhas sinceras escusas, excelência, porque eu não faço mais. Porque foi o que o Moro fez com relação ao Supremo Tribunal, dizendo, olha, está certo que eu meti um grampo ali, mas eu peço sinceras escusas para vossas excelências. Pela divulgação, o grampo ainda está voltando. E o Janot, o Janot com esse discurso aí, dizendo... Mas não podia grampar, advogado. Diz assim, a intenção de... Ora, se eu tenho a intenção de bater no pau o Sérgio, eu até posso escrever isso. Nem assim será crime. Ninguém pode ser punido a não ser o Minority Report, aquele filme que o sujeito era punido pela intenção. Só que isso não existe no direito. Portanto, dá a impressão que sua excelência não está lendo bem. Chegou o aplicativo Unicred Mobile com ele no seu celular e se der para operar, melhor ainda, com ele no seu celular, obrigado. Dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e várias outras operações financeiras sempre que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile e baixe já o seu disponível para iOS e para Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. E nós vamos agora, se me deixarem, a vinícola Unicred, lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Vamos à Laurencia. Santé. Santé. Champagne, francês. C'est brésilien. A vinícola Unicred, está recebendo para visitações, degustações, hospedais, jantares, reuniões com sobrinhos, reuniões com as sobrinhas. Que maravilha. Maravilha. O teu negócio é sobrinhas, tem um amigo nosso que é sobrinho. Também. Entendeu? Então, é tudo, é só felicidade. Para cima o coração é louco e para baixo cada um sabe dizer. Tudo de família. Fica na família. 519802-5395, o telefone da Laurence. A Dilma, ela começou a dar o primeiro tiro no pé quando ela resolveu enfrentar Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Aquilo ali foi terrível. Mandou o PT botar um candidato contra o Eduardo Cunha. Arrumou o pior inimigo da vida dela. Isso até me lembra do Rubem Becker aqui na Ubra com o juiz. Mas se ela tivesse, ao decidir colocar um candidato para concorrer à presidência, tivesse realmente atrás do jogo, era um jogo para ele. É que ela não entrou com força. Ela botou o candidato não acreditando que pudesse acontecer. Ela entrou de última hora, entrou, e ela não calculou. A senagem é que as pessoas não gostam dele. Não tinha chance. Entrou para arrumar rolo. É o que eu digo. Não entrou para ganhar. Na política tem que ser inteligente. Porque a força... Ela demonstrou uma fragilidade brutal em termos da capacidade de raciocínio. Ali foi o primeiro dia do resto do governo. Ali. Foi o primeiro dia do resto do governo. Eu faço uma pergunta para ti. Ah, tu é um constitucionalista, um jurista... Mas limpe, mas limpe, mas limpe. Mas a questão jurídica, a questão se pedaladas e afronta a Constituição ou não é, lá dentro do Congresso vai virar substrato de pode-prim-prim-prim. Isso. As decisões têm outro fôlego, outro olhar, outra nascente. Se nutre de outras razões. Essa retórica é apenas um aparato externo. Quem está a favor do impeachment e quem está contra o impeachment não está nem aí para as coisas constitucionais. Não está nem aí para o país. Se me permite, aí eu tenho que redarguir. Redarguir é bom, né? É bom. Para mim é muito alto, mas é bom. Necessariamente, se o meu querido Luiz Coronel tem razão, e os fatos dizem que sim, nós temos um problema. Porque isso transforma o impeachment em pura política. E a política. E se ele é pura política, ele coloca em xeque, em risco, todos os governos minoritários. Porque poderão ser destituídos, etiados a qualquer momento. Isso cria um clima ruim. Mas não tem mais volta. Eu quero dizer que nós não conseguimos, e os juristas são culpados disso também. A política é culpada, todos são culpados, porque não conseguiram fazer com que aprendessem com a história. De que não é possível que você transforme tudo na política. Porque se tudo é político, nada mais vira. Porque a partir do segundo pós-guerra, a política passou a se abeberar no direito, porque o direito tinha fracassado. O direito segurou, as constituições seguraram as democracias. No momento em que você perde o direito, vira tudo político. E se tudo é político, é tudo poder. Você tem razão, mas eu lamento que você... Domingo nós vamos viver o momento de brilho de cada um. A televisão focando, as pessoas assistindo, e cada um querendo dizer a frase mais inteligente. Eu sou de Terezinha, no Piauí, eu voto pela minha terra, pela minha mulher, pelos meus filhos, pela minha honra, pelo impeachment. E se der o impeachment, poderão até carregar nos braços o Eduardo Green. E que ele é o grande mentor do impeachment. Carregarão? Ele é o grande mentor do impeachment. Eu te sordo. Não, não. Não há pra um suporte. Ele está saindo impeachment por causa dele. Sabe o resultado que saiu por causa dele. Os juristas formularam o pedido. Só por causa dele. A juíza do nome da menina aquela. O Cunha é tolerado maquiaféricamente. Disseram aqui no programa que o Cardoso não é jurista. E o mesmo que diz que o Cardoso não é jurista, diz que a Janaína é jurista. Aí eu tenho que atirar no chão e começar a rir. Não, não, não. Aí não. Aí eu tenho que atirar no chão. Aí eu preciso... Aí eu tenho que farfalhar. Aí eu tenho que atirar no chão. O Cardoso está profissionalmente na coisa. Não seria grande oportunidade de mudar o sistema de governo. Eu não tenho que ter que atirar no maior parlamentarismo. Mas essa é a forma da sua emenda. Mas é uma coisa que o Eduardo Cunha forçando e ele estando com problemas graves, gravíssimos. O Eduardo Cunha, eu só lembro um fato. Ele segurou a análise do pedido de impeachment enquanto ele estava conluiado com a Dilma. Eles eram parceiros. Quando? Não é parceiro dela? Não, nem falar. Eles estavam tramando juntos. Agora, no início do ano... Depois que ele assumiu a presidência? Sem dúvida alguma, claro, Paulo Cunha. Não, mas ela colocou alguém ainda para concorrer com ele. Não, mas foi... Informação. O Turra tem razão. Não, 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 não estava lá. Só repondo, só repondo o fato... Do mal. Como diz o modelo, você tem razão. É o bandido preferido. Só repondo o fato, o Turra tem razão. No dia em que o PT abandonou o Cunha na comissão de ética, ali o Cunha no dia seguinte... Deu start no início do... O Turra tem absoluta razão. E no momento que eu dizia, disse aqui no programa, que os deputados do PT, para o bem e para o mal, que largaram o Cunha, as feras, na comissão de ética, acabaram de empichar o seu presidente. Deviam ter feito isso, mas não importa. O resultado é que no dia seguinte, nós fizemos... Esse programa se tiver gravado, se tiver gravado, se tiver gravado, se tiver gravado. E começou. Ali começou. Uma verdade fora de hora vale mil e mil e mil tias. Agora você imagina se o Cunha não tivesse todas as... E política isso é verdade. É verdade. Acusações contra ele, né? Seria um herói. Seria o presidente da República. Seria um herói. Força o país. Como é que é? Se o Cunha não tivesse todas essas adversidades... Mas eu acredito que ele seria o Cunha. Ele seria... Ele não seria o Cunha. Ele 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 seria o Cunha. Paulatinamente, separadamente. Agora o impeachment. Depois ele sem dúvida alguma precisa ser defenestrado da Câmara. Mas ele é o vice-presidente. Você acha que é fácil para mexer com o vice-presidente? Hoje tem que sair no país um plebiscito. Presidencialismo ou parlamentarismo só? O que melhor? Eu aí que... O parlamentarismo seria... Aí você demite um primeiro-ministro a hora que quiser. Ele não pode ser solução de emergência. É uma opção do parlamentarista repousa num discernimento, num andamento histórico, numa pregação parlamentarista, no esclarecimento das regras do jogo. Como solução de emergência, nós vamos ter novamente a solução de emergência. E o presidencialismo é fracassou no país. Que teve três primeiras regras. Se chama totalmente fracassado. O Paulo Amílio dos Santos, ou o PMDB e o Lula estão juntos neste teatro político para derrubar Dilma, ou veremos em breve uma guerra sem proporções entre eles. Conhecendo o passado e o caráter dele, Lula, a Dilma que se cuide. Curiosidade, não está parecendo que o oportunista Lula está julgando seus colaboradores, financiadores, co-religionários e seus militantes no episódio da Lava Jato como escudos para se safar. Fiquem atentos. Estamos presenciando uma guerra surda entre Lula e Dilma. Ninguém está se dando conta. O Lula começou a falar em eleições gerais ainda. O que está dizendo é que o Lula está jogando os dois lados. Quando eu ouço isso aqui, eu tenho uma tese também, que eu pego assim a palavra, é do pêndulo de Foucault, é M Moro, PF, MPF, Moro mais PF dá igual a MPF, Ministério Público Federal. Se você pega essas letras e multiplicá-las pela distância de Curitiba até Brasília e dividir por 458, dá um número 13. É uma conspiração. Eu posso enverter tudo isso. Olha aqui, Adelar Freitas, seletos debatedores. Adelar Freitas, seletos debatedores. Que oportunidade para perguntar ao deputado Turra, ele fazendo proselitismo do dia do frango e do ovo e se esqueceu da lei complementar que regulamenta o desmembramento dos bombeiros da Brigada Militar. Mês de junho está chegando, deputado. Como funcionarão os bombeiros? Como os bombeiros farão, entre outras coisas, convênios sem personalidade jurídica? Abraço, Milton Machado. Sábado, dei um abraço nele após a vitória do São José, anti-Novo Hamburgo. Agora que vem o Inter, vamos massacrar. Aliás, o Milton Machado já se entregou para o Grêmio, né? O ADN. Ah, é? Claro. Hoje eu estava ouvindo a Rádio Grenal, já está propondo aí, segundo os radialistas, que o segundo jogo contra o Inter seja na Arena. Ah, não precisa. Não, você não ouviu da minha boca. Não, não ouviu. Os caras vão ouvir por nós perguntar. Eu não acredito que o São José não vai querer fazer o segundo jogo lá no estádio dele. O que ele atacou o deputado? Deixa o deputado se levantarmos esse tema. Isso pareceu o Adelar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Óbvio que o projeto do Dia do Ovo ou outros tantos que tem na Assembleia não elide a discussão de outros tantos debates que passam pelas comissões, que são mais complexos, que dependem de posição de governo. São coisas absolutamente distintas. É que nem imaginar que num hospital você precisa, bom, trata câncer, faz às vezes transplante e você não vai tratar... Bom, mas o Deputado é bom de ferro aqui, deputado. Não, mas óbvio, o que eu falei é preconceito. O Dia do Ovo ninguém merece. O Estado sem dinheiro para comprar um ovo. O país em ebulição, as cidades com suas santas casas sem dinheiro nenhum. E o deputado preocupado com o Dia do Ovo. Não é preocupado, é como eu falei, é tentando valorizar um dos tantos ativos do nosso agronegócio que gera um milhão de empregos direto e indireto. Será que nós aumentaríamos ou diminuiríamos, por exemplo, violência, etc., com esse pessoal desempregado? O país é desemprego para todo o calado. O setor primário gera emprego, gera renda e pode gerar divisas para o Estado. Não, aqui não. Na Inglaterra sim, nos Estados Unidos sim, na Argentina sim, na Holanda também. Mas, deputado, se não fosse criado o Dia do Ovo e do Franco, haveria risco de perda de emprego? Eu acho que... Eu creio que não, mas eu não estou dizendo isso como para defender o emprego. É para valorizar o setor, para que possa tomar medidas de incentivar o consumo. O ovo, o brasileiro, consome 160 unidades ano. A média mundial, mais de 220. Vocês já imaginaram essa diferença multiplicada? É que até pouco tempo aqui o ovo era um... Era satânico, não é? Ele hoje é o responsável pela vacina. Eu sou um ovíparo. É, exato. Pena que nas redes sociais, por uma falha de infraestrutura, isso nós estamos debatendo também na Assembleia Legislativa, o jovem do interior, aquele que tem que tratar o pinto, a galinha, a vaca, tem que cuidar da roça, da lavoura, ele não possa se manifestar nas redes sociais. Deixa eu lutar uma coisa para vocês, ele citou aí o esquema dos bombeiros, a separação dos bombeiros da Brigada Militar. Nessa separação, pelo projeto dos bombeiros, continuam militares? Pois é, é um absurdo, bombeiro militar. Mas e qual foi o objetivo em toda a saída da Brigada? E não, e bombeiro tem que ser advogado, um oficial de bombeiro. Tem que ser engenheiro. Tem que ser advogado, é um absurdo. Não, por exemplo, é o Corpo de Bombeiros Voluntários lá na cidade. Eu imaginei que é voluntário. Imaginem que é... Vaga Petrópolis, etc. Não tem sentido separar, tirar da Brigada Militar e continuar militar. Se ainda fosse um civil... Qual foi o sentido de ele tirar? Qual foi o sentido de bombeiro que o país está pegando fogo? É, conforme a gente... Olha, gostaria de perguntar ao deputado Turra se o dia do ovo corresponde ao esquerdo. Não, aí... É, aí a falta... Pede para ele perguntar nos Estados Unidos, na Argentina, no Canadá, na Holanda. Onde tem? Não, não vou... Não dá para ler mais. Mas não tem problema, acho que quem está na chuva... Paulo Sérgio, lembra que é o que abre de participantes da mesa sobre o próximo panorama pós-Dilma. Pô, o Dímer, eu já fiz uma mistura de Dilma com o Temer. É, Dímer. É, Dímer. O Temer corre o risco de sofrer impeachment. Enfim, qual será o cenário e suas consequências? O Edson Leiria, de Lula Hamburgo, perguntando aqui. Ele é um grande iludito. E eu, para fugir desse imbróglio político que faz mal para o estômago, eu tenho lido o Shakespeare muito. E o Júlio César, ele disse assim... E Júlio César, ele disse assim... Quando um poder chega à beira do abismo, é melhor que ele se precipite do que esperar que ele empurre. Sabe que a minha peça preferida, depois de Medido por Medido, é Júlio César e eu recito um bom pedaço dela. Mas eu acho que o Temer, respondendo o Paulo Sérgio, o Temer, uma vez, se a operação impeachment der certo para a oposição, o Temer estará livre de qualquer impeachment, porque primeiro quem controla isso no Congresso... Isso não é bobagem. É o... Por isso que ele vai continuar... Mas ele morre no Tribunal Superior Eleitoral? Não, aquela do Tribunal vai morrer porque vai ter uma tese jurídica. Só se a Dilma passar, tem uma tese jurídica, Fernando, tem uma tese jurídica, os juristas sempre estão por trás de alguma coisa, né, não é verdade? No momento em que o Temer assume a presidência, ele... Primeiro, é difícil você ter a possibilidade de juntar, de tentar levar. Vai, ele já é o presidente agora e era o empichamento da chapa e a cabeça da chapa já foi. Logo, não resta mais uma chapa. Essa é a tese que talvez... Há cerca de dois meses... Mas a questão é política também. Os matedores diziam não haver clima para o impedimento. E agora, com as coisas que estão acontecendo, ficam secando. Como o Lênio, que seca o impeachment e o Moro. Sai pra lá, secador! Claro! Eu continuo dizendo que não há motivos jurídicos para... E nós vamos pagar caro por isso no futuro para a democracia. Mas isso agora não importa mais porque já se foi. Oi, doutor Lênio... É só uma opinião passada. Posso lhe questionar? Pode. Vamos debater aqui. Se não houver este impeachment, o pedido de impeachment da OAB, que acrescenta fatos... Acrescenta argumentos constitucionais. Artigo 86, se não me engano, da Constituição Federal, crime de responsabilidade, cooptação de parlamentares, certo? Que até me parece que aqui, neste pedido de impeachment, tem isso também. O Petrolão não tem a delação do Delcídio, que no pedido da OAB tem. Este pedido da OAB, como é que ele vai ser examinado ou deve ser examinado? Porque, afinal, cooptação de parlamentares, a Lava Jato, tudo isso não pode voltar. Teria que voltar, porque são fatos que então não estariam nesse pedido. E a presidente de uma comissão, estelionato eleitoral, afinal, esses são os argumentos que o ex-governador Tarso Genro usou muito bem, inclusive alinhavados no artigo que fez quando pedia o impeachment do então presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor vai respondendo o seu ponto final. Vamos a ele. O Gimo, FCDL e SPC. Ponto final. Oferecimento, produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Luiz Coronel, Michel Temer, diz aqui o Alvaro Zévedo, se comporta como o Silveiro dos Reis da República. O seu ponto final. É, meu ponto final é uma frase muito popular. Aquela frase que diz assim, ninguém merece. Eu acho que os brasileiros não mereciam passar uma hora tão angustiosa, tão contraditória, tão... Sabe como é que é um beco sem saída, para mim, isso que está aí. Vai surgir coisa nova, porque termino com a frase do Paulo Mendes Campos. Certeza alguma tive muito tempo, se não de que da cova nasceria o sangue fresco de uma nova aurora. Mas, professor, só um comentário. Eu discordo do... Então já vai... Eu discordo do Dr. Coronel falando, porque os brasileiros que escolheram esse governo, esses deputados, essa roubalheira toda, tem a... Eu não acredito nisso. Mas o povo vai para o estádio, quando a partida já tem jogador escalado, juiz escalado, e a taça já tem a inscrição do vencedor. O povo vai para o jogo... O poder emana do povo. Quem botou eles lá, não tem razão. Foi o povo que botou. Então, não tem... É o povo, é nós mesmos que somos os culpados. Mas, Paulo Sérgio, deixa eu puxar um pouquinho para o lado do Zequinha, né? Já que foi provocado há pouco aí. São José, pela primeira vez na sua história, está chegando. Então, os jogadores estão na rádio Grenal 2, aí. Bonita entrevista, acompanhei. O Tiago e o Guilherme. E eles querem o jogo lá no São José. E eu quero dizer agora, aqui, que não há a mínima possibilidade de tirar o jogo lá do Paço da Areia. O jogo será lá no Paço da Areia, com todas as críticas que a gente poderia e poderá levar. Até porque fizemos toda essa campanha com a nossa torcida, que é pequena, mas é uma torcida fiel. Estão lá, batalhando e nos dando apoio. E o Paço da Areia tem capacidade para 12 mil torcedores, né? Então, por quê? O Bento Sérgio escreveu o seguinte, jogadores, que o bicho do São José é molhado. O que é o bicho molhado? O bicho molhado é que eles recebem logo após o término do jogo. Muitas vezes, até eles tomando banho, estão sendo distribuídos. Então, eles brincam, né? O bicho molhado, porque em alguns locais, alguns clubes, até o bicho visionário. Não aparece prometido, não é pago. E lá no São José é pago religiosamente no vestiário logo após o jogo. E será lá no Paço da Areia, o local, Paulo Sérgio, o local do grande jogo dos artistas da Festa da Música. O Garenal vai ser no Paço da Areia. Será no Paço da Areia. Aliás, o meu irmão te mandou um e-mail dizendo que ele vai ao estado do Paço da Areia. Exato. Quando ele foi com o meu pai em 1947. E ele é convidado. Meu pai que morreu em 1952. Exatamente. Ele é nosso convidado lá para reviver esse tempo que ele foi... Maravilha. Maravilha. Meu ponto final, já que o Milton falou em futebol, o meu vai ser música. Estou lá daqui... Meu rei da festa no São Paulo. Estou lá de um grande compositor, cujo intérprete é Fafá de Belém, adora os meus desenhos. É, mais uma vez, lembrar que em outubro a cidade de Porto Alegre, durante dez dias, vai vivenciar música, em toda a sua extensão, durante dez dias, eu repito, em tempo integral. Nos diversos lugares do centro da cidade, dezenas de atividades musicais estarão acontecendo. Com a presença de novos, de consagrados, de quem já fez sucesso, de quem está fazendo, enfim, da representatividade da indústria fonográfica brasileira. Porto Alegre, em dez dias, vai viver música. Paris, Paris, é o primeiro dia da primavera, os músicos saem pela rua tocando. Isso podia instituir em Porto Alegre, que lindo, né? Não, o negócio, a covardia é tão grande, eu tenho uma convicção, se esse voto fosse secreto, ganharia Dilma. Tranquila, velho, eu tenho certeza disso. O quê? Que ganharia Dilma. Se fosse secreto o voto, permaneceria. Permaneceria. Pode ter certeza disso. Há uma esperteza aí, Paulo. Olha aqui, Maurício Campos. Há uma esperteza. Os votos começam pelo sul, região sul, para que os votos iam pró-impeachment. Se começasse do norte, no nordeste, vinha com outra posição. Vamos sanar algumas dúvidas. O nobre procurador acredita no impeachment? O que a impoluta bancada achou da declaração do Temer que vazou? Já falamos sobre ela. Quero mandar um abraço ao meu conterrâneo coronel, que leva o Nandibagé, através de sua obra, para o mundo inteiro. Desculpa! Drosco, então, a questão do, respondendo tecnicamente, se o impeachment fizer água domingo, e eu acho que é a última bala que a oposição teria, o impeachment da OAB, uma vez derrotado esse, não tem chance nenhuma de se criar. Nenhuma chance. Primeiro porque ele tem uma série de falhas, mas mesmo que ele não tivesse, ele não tem chance agora de, numa segunda tentativa, não estaria... Você tem o debate com o Lamar, que é isso? Claro que sim. A OAB propôs um interesse. Com falhas técnicas. Também, com falhas técnicas, na minha opinião. Mas, enfim, não venha ao caso. Eu quero dizer aqui... Eu quero dizer assim, um problema. Você vitimiza, que se você perde uma, no dia seguinte a presidente seria a vítima. Aí as pessoas diriam, tá, mas só um pouquinho. Não vão deixar a mulher governar? Essa é uma. Segundo, só para dizer que hoje eu fui na Panvel... Você não é jogo bicho? Não, eu fui a Panvel comprar um remédio, deixei lá um livro e não achei mais o telefone da Panvel, porque da loja é impossível achar. A Panvel coloca tudo, menos o telefone. Aí eu liguei para o saque. Ah, para o saque. É uma maravilha o saque da Panvel. Fica 25 minutos e desiste, porque eles não atendem. E diz assim, já atenderemos você, tlen, 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 tlen. Já atenderemos você, tlen, tlen, tlen. Não atende. Portanto, é uma aponia, um dilema sem saída. E o amigo Júlio Botin, que estava de aniversário ontem, pelo belo artigo que escreveu na Zero Hora, parabéns. E pelo belo grupo que tem. A Panvel orgulha todos nós, Gaúcho. Só tinha que botar o telefone. Alifar, parabéns. Elas figuras. Mas eles tinham que botar o telefone. Vão entender como construtivo isso que o senhor está dizendo e vão mais... Os seus livros estão garantidos. Ah, todo mundo é correto ou não é? Só passa lá que pode pegar o livro. Eu vou, mas eu queria que botasse o seu telefone aqui. Mas está aí o saque. Todo mundo já saca. Mas eu não consigo. Sérgio Turra, olha aqui. E estes políticos não estão preocupados com o Brasil. O que querem o poder? Acho que teria que ter uma eleição geral. Mas em quem votar? Por isso digo, uma intervenção militar. Já, Jônes Dubino. Não, eu discordo. Estava faltando essa. O senhor veio com o Bolsonaro? Não, não estou falando de intervenção... Nem o Bolsonaro defende a intervenção militar. Ele defendiu a intenção dele concorrer ao presidente da república. Eu acho muito legítimo. Não mudaram o nome da sala lá. O Pedro Rua está no PP agora? Não. Mudaram o nome da sala Castelo Branco? Você foi colega, né? Eu falei tanto pelo Rua para mudar. Aí o... Eu quero saber a minha posição. Eu sou contrário. Eu não falo da questão da sala lá, porque é uma coisa muito particular. Mas você fez a intervenção na Assembleia? Agora... Tem. Você? A gente tirasse a foto do Castelo Branco e estava atrás no armário. Ele mandou lá os caras. Sim, mas era um absurdo. Mudaram o nome de Rua, etc. É desconhecer a história. Nós não podemos relegar a história. Não foi errado tirar o nome do Lamarca lá do colégio de casa. Mas eu quero responder, seu ouvinte, e quero no meu minuto final dizer que eu tenho muita esperança. Mas não é os políticos que não estão preocupados com o Brasil. Político nenhum veio de Marte nem do inferno. No inferno, alguns parecem que sim. A sociedade precisa, para melhorar a política, fazer política. Eu acho. Porque o cidadão que critica é aquele que de noite não vai na reunião do condomínio. Ele prefere ver o jogo de futebol, ele prefere ver a novela. Então, a posição de crítico só... Eu fiz isso. Mas você tem que dizer isso para o Sérgio Moro, que demoniza a política. Não. Avise-o. Eu não vou lembrar do meu... Então, nós precisamos... Avise o Sérgio Moro, o maior demonizador da política do Brasil. No país, nós precisamos acreditar e nos envolver mais. Nos candidatando, fiscalizando, mas participando, valorizando a política. Porque senão é muito simples você dizer assim, olha, está na mão deles e todo mundo é safado. Mas eu não sou. Eu não voto, eu odeio política, eu não sei em quem votou, mas eu não tenho culpa nenhuma do que está aí. Eu acho que esse é um pensamento errado. Nós precisamos passar por esse momento de depuração e nós nos interessarmos mais pelo nosso país. A política vai mal, mas política tem que fazer. Agora, tem gente que não pensa assim. Olha aqui, ó. Sabor cebola e salsa. Olha aqui, sabor salamito. Sabor bacon. Milton Machado, dá zezé para te pôr, botar na sacolinha. O João Pedro... Não, pega logo, senão o leite vai... É, só essa aqui. O João Pedro, meu filho, deve estar nos acompanhando. Ah, eu dividi aqui. O Milton ia fazer uma... O Milton ia dividir aqui. Achei que era só essas palavras. Eu estou pegando aqui para o Lênin, mas o Lênin não se comportou direito. O que merece? Contra o Moro não valeu. Está contra o impeachment, contra o Moro... Vocês ainda vão agradecer... Os heróis, o Joaquim Barbosa, todo mundo fala bem do Joaquim Barbosa. Hoje estão falando mal. Nada melhor do que um dia após o outro. O Joaquim Barbosa abriu duas off-shares. Cuidado. Obrigado, Luiz Coronel, obrigado, Fernando Vieira, obrigado, deputado, tudo. Pô, mas foi muita paulada aqui, hein? Não, mas tudo bem, não. Muita paulada aqui, hein? Não faz parte... Ainda bem que é o ovo e o frango, não é... A vida privada é mais tranquila, no sentido de... Não, mas sua intenção foi muito boa, parabéns. Lênin. Obrigado. Milton Machado, parabéns pelo Zequim. E não a forte, Helada. O jogo tem que ser no Passo da Areia. Está confirmado aqui. Estou aproveitando a audiência do programa. O jogo está confirmado. Eu não vou subir a frio. Muito obrigado. Boa noite. E eu, como você, cara. Pampa Debates. Oferecimento GBUX. Previdência e seguro de pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. E biscoito Zezé. Carinho que vem de família.